Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Gregineis. Hoje a gente vai fazer essa blusinha cor de rosa que eu vou fazer azul. Ou isso aqui é verde? Eu tô com tanto sono que eu não sei mais se é azul ou se é verde. Então deixa o like, se inscreve, compartilha, clica no sininho e ativa as notificações. Lembrando que a peça original tá feita em miniatura e aqui no canal a gente vai trabalhar ela. Eu vou dar diquinhas ao passo que a gente for trabalhando, pra que você consiga confeccionar ela em qualquer tamanho, não somente em miniatura. A peça em miniatura, geralmente a gente deixa uma abertura no meio das costas pra facilitar a análise de vestir. Já que as nossas amigas bonecas não tem uma certa mobilidade que a gente tem, os movimentos são um tanto quanto reduzidos. As amigas precisam fazer fisioterapia pra recuperar alguns movimentos que nós, o corpo e o corpo humano, temos que elas não têm. Tá joia? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é começar a peça com o comprimento. A barra da cintura é feita com o ponto sanfona. Ela vem mais ou menos dessa linha aqui, um pouquinho abaixo do bucho, mais ou menos dessa altura aqui, ó. Até mais ou menos aqui assim. Ela não é uma blusinha muito comprida, que é feita com o ponto sanfona. A gente vai trabalhar na vertical. Trabalhar com o ponto na vertical só exige uma coisa. Atenção na hora de confeccionar. E vamos começar. Vou trabalhar com o fio Janete, 151 tex, agulha 1.25mm, tá? Ai, por que você não vai fazer cor de rosa? Porque eu não achei a linha rosa. Eu não achei a linha rosa, gente. Reclamei tanto da Barbie que não aguentava mais a cor de rosa. Que tudo que eu tava fazendo era a cor de rosa. Que agora eu fui procurar a linha rosa e não achei. Acho que ela vai se esconder pra não pegar. Eu vou começar fazendo a nozinha aqui e vamos trabalhar. Esse parão, o parão de pontos sanfona, ele não precisa ser múltiplo. Ele é um parão contínuo, tá? Então, eu vou fazer a nozinha inicial e vamos fazer o tanto de correntinha. Tanto de correntinha que você quiser. Ai, eu quero uma blusa mais comprida, por exemplo. Faz a tira mais comprida. Ai, eu quero uma blusinha mais curta. Faz a tira mais curta. Ai, eu quero colocar só um... Tipo um cosme. Um cosme bem fininho mesmo. Pode ser também. O restante do top você pode fazer com o outro parão de pontos, tá? Ó, eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Aqui é a linha do busto, onde fica o bojo. Tá vendo aqui onde tá meu dedo? Aqui é a linha do bojo. Eu vou colocar o meio daqui mais pra cá. Porque aqui fica exatamente dessa linha aqui. A cintura. De dentro da cintura, mais ou menos a altura do quadril, tá? Linha da cintura pra altura do quadril. Que é mais ou menos o ponto que tá na foto. Deixa eu ver se é. É mais ou menos isso aí. Fiz aqui a minha tirinha. Faço sempre duas correntinhas pra virar. E vou atrapalhar um ponto baixo pra cada correntinha de base. Ah, Gleia, essa peça é pra iniciante? É. Gleia, eu tô fazendo... Vou fazer essa blusinha junto contigo. Posso fazer ela com abertura na... Eu posso fazer ela fechada? Se você tá fazendo ela pra uma pessoa, um ser humano normal de carne e osso, sim. Você pode fazer ela toda fechadinha. Como eu tô fazendo pra boneca, pra facilitar na hora de vestir, eu vou deixar ela aberta. Tá bom? Apesar do tá com muito calor, eu vou fazer uma blusa de gola alta. Porque vocês me pediram. Essa eu vou fazer todinha completa com vocês. Ah, gente, lembrando que a partir da próxima semana a gente tem peças de acessório. Fizemos a primeira carreira de ponto baixo, certo? Viro o meu trabalho. Duas correntinhas pra subir. E aí, aqui, você vai ver que tem tipo uma correntinha. Tá vendo? Aqui tem tipo uma correntinha. Duas alças de correntinha. A apetadora tem ensinado a fazer ponto sanfona. Mas vale a pena sempre mostrar. Tá vendo que aqui tem duas alcinhas. Tem essa. E essa de cá. A gente vai trabalhar sempre na alcinha que tá virada pra fora. Tá? Desse jeito aqui. Sempre vou trabalhar do mesmo jeito, ó. Sempre trabalhe na alcinha que tá pra fora. Esse patrão de pontos. O ponto sanfona, ele é um ponto que demora mais pra ser confeccionado. Porque você trabalha, literalmente, uma carreira de altura. E uma carreira que vai ser praticamente nula. Porque o efeito de sanfona só vem quando você faz a outra carreira. Tá? A partir de quatro carreiras. Ele demora um pouco a crescer. Mas quando ele passa, assim, de um palmo pra frente, me fez isso aqui. Vai que é uma maravilha. Quando você mesmo esperar, você tem passado do ponto. Eu queria ver se no vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês. A parte, pelo menos essa parte aqui da cintura. Pelo menos o palmo de pontos pra começar, pra fazer a cava. Pra ficar pra ouvir de amanhã, a gente faz o restante, ó. Fiz o último ponto. Viro duas correntinhas. Vou trabalhando aqui, ó. Voltando. Cuidados que eu tenho aqui, eu já falei. Já fiz outras peças aqui com o ponto sanfona. Eu até tenho... Acho que eu postei um vídeo sobre o ponto sanfona aqui no canal. Recentemente. A gente tem peças aqui, tem blusa, tem vestido que já foi feito. Tem muita coisa legal. Ó. Sempre na alcinha que vai ficar pra lá de fora do meu trabalho. Até chegar no final. Sim, eu trabalho na correntinha do final. Aqui, ó. Vira. Duas correntinhas pra subir. Evito o primeiro ponto, vou no ponto seguinte. E aí, a gente trabalha. Até ter a circunferência total do... Assim, vai ser a parte da medida da cintura. Ou do busto. Faz com a medida do busto logo, porque você não precisa fazer o aumento pro busto. Tá joia? Só trabalhar isso aqui até você ficar com vontade de chorar. Uns quatro dias de serviço aqui, ele tá na medida certa. Eu não tô brincando não, gente. Às vezes, dependendo do tamanho da pessoa, leva uns quatro dias de trabalho. Ou mais. Não sei. Depende do tamanho. Mas você quer fazer pra um tamanho extra G? Também pro size. Aí vai demorar mais. Tá? Outra sugestão também é você usar a lã e a agulha da sua preferência. Que ela vai ficar bem quentinha. Eu tô aqui me perguntando como é... Com que que eu vou combinar essa... Essa peça. Tô tentando imaginar. Eu não vou fazer uma saia de crochê, né? Uma calça. Que por hora não tem nenhum pedido de calça, nem de saia. Eu acredito que eu vou fazer... Às vezes, tem um pedido de uma calça. Tem uma calça. Que já faz um tempão que eu não me pedi pra ensinar a fazer. Porque assim... Ela me pediu pra fazer... Pra eu ensinar a fazer uma calça. Eu perguntei qual eu mudei a 7 a 1. Não. Cria. Cria uma calça aí. Então, eu vou tentar fazer uma calça tipo skinny. Com vocês aqui. Tô aqui arquitetando um padrão de pontos. Pra trazer pra vocês. Tá vendo? Exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Só trabalhando sempre na alcinha de fora do trabalho. Até ter a circunferência do seu busto. Chegou na circunferência do busto. A gente para e vai trabalhar o corpo. Uma solução. Uma dica que eu vou dar pra você. Que vai fazer essa peça. É que... Sabe essa gola bem larga? Bem fofinha que ela tem virada? Essa gola você deve deixar ela aberta. Pelo menos a gola você vai deixar feita em ida e volta. Tá bom? Deixa a gola feita em ida e volta. O tempo inteiro. Aí pra você poder ficar mais fácil de vestir. Então, é bem. Se você quiser deixar a justinha fechada, também não pode deixar. Mas no meu caso eu vou deixar toda aberta a parte das costas. Pra facilitar na hora de vestir e tirar da boneca. Porque é mais... Ela não tem todos os movimentos que eu tenho. Vou arranjar um fisioterapeuta pra minha boneca. Ver se ela se... Ela tá quase como eu. Vou trabalhar aqui essa carreira. Até ter o tamanho que eu preciso. O ponto sanfona, ele não exige muita coisa de quem tá fazendo. Somente atenção. Pra você não alargar, você não trabalha a primeira alça de ponto. Mas trabalha a última. Sempre. E de tempos em tempos você conta pra ver se tá com a quantidade original. Lembre-se sempre de trabalhar na alcinha que tá virada pra fora. E também muita atenção. Porque ele vai ter muito mais elasticidade assim do que assim. O ponto baixo, ele é um ponto que é interessante. Você é bem fechadinho. Você vai conseguir confeccionar muita coisa com esse padrão de pontos. Um padrão de pontos sanfona. Dá pra fazer blusa. Dá pra fazer vestido. Dá pra fazer muita coisa. Aqui no canal já tem algumas peças que são feitas. Também, vamos lá, outra pergunta que eu sei que vai chegar de quem tá começando. E você que já sabe, deixa a coleguinha que não sabe ainda. Tem muita gente que começa a fazer crochê e que tem certas dúvidas. Esse efeito que a gente tá vendo aqui de sanfoninha, tá vendo que ele ficou um efeito bem bonitinho, como se fosse um ponto barra do tricô. Ele só, a gente só consegue ele com o ponto baixo. Com o meio ponto alto, não vai ter o mesmo efeito, tá? Então, lembre-se sempre. E só vai ter esse efeito se você trabalhar na alcinha de fora do ponto baixo que ficou aqui, ó. Tá vendo que é tipo uma correntinha? Trabalhe sempre nessa alcinha que vai ficar pra lá de fora do seu trabalho. Fechou aí? São umas diquinhas, coisas que a gente tem que falar. Porque quem tá começando, não sabe. E aí, fica na dúvida. Ah, e se eu fizer com ponto alto? Se eu fizer meio ponto alto? Outra coisa, tô virando a minha carreira, Glaê. Tô fazendo com a lã. Eu voltei que se eu faço também duas correntinhas, eu aumento pra três. Porque o ponto fica mais alto. Essa questão da correntinha, na hora de você virar a carreira, ela não muda, tá bom? Tô fazendo com... É, são duas correntinhas pro ponto baixo, três correntinhas pro ponto alto. Tô fazendo com a lã. Duas correntinhas pro ponto baixo, três correntinhas pro ponto alto. Não tem alteração. Você vai trabalhar sempre do mesmo jeito. Não importa. Se é com ponto alto, se é com lã, se é com clé, se é com barbante, se é com fio de malha. Vai ser sempre o mesmo dano de correntinha referente. Porque pra cada tamanho, pra cada espessura de fio, o ponto fica num tamanho diferente. Então, três correntinhas vai ter tamanhos diferentes em cada espessura de fio, tá? Isso é interessante de falar. Não pode deixar de falar, não, porque tem muita gente novata que fica com essas dúvidasinhas. Aí eu... Põe aí em cima, por favor. Aí você vai me dizer, poxa vida, todo mundo sabe disso. Eu sei que você não sabia quando começou. Ou talvez até hoje não soubesse porque que é, né? Então, respeito, coleguinha. Vou trabalhar aqui a minha sequência até o final. Gente, já são 22h19. Eu estou pra lá de sono. Amanhã eu tenho que gravar pra quatro canais. Estou assim. Ah, gente, tava esquecendo. O canal Assati também tá com projetinhos novos lá. Corram lá conferir. Tá bom? E é isso. Eu vou trabalhar essa carreira até o final. Hã? Meu pai do céu. Minhas gatas estão meio estressadas aqui, gente. Porque tá cheio de filhote. Aí tá complicado. Os outros não podem entrar quando o outro gato entra aqui dentro. A confusão começa quando o gato sai da confusão que termina. É um negócio sério. Bom, vou trabalhar aqui toda a minha sequência até ter o tamanho. E, ó, tá vendo aqui, ó, a texturinha que tá ficando. Fica tipo uma texturinha, ó. Deixa eu diminuir o tamanho do junto que vocês vão conseguir ver melhor. Ó, tá vendo? Fica tipo uns relevinhos. Ops. Vê uns relevinhos aqui do ponto sanfona? Ele é muito gostoso de fazer esse ponto. Tô apaixonada nele. E agora é só você trabalhar até o final da sua carreira. Todinha. Ó. Vou chegar no final da carreira. A gente vai voltar e vai trabalhar até até o tamanho que precisa. Eu não sei quantas carreiras vai levar. A gente, esse aqui, esse ponto, a gente não conta carreira. A gente mede em centímetros. É a mesma coisa do tricô, tá? Você vai medir em centímetros. Pra ter o tamanho que você quer. Outra coisa. Por que que eu coloco duas correntinhas? Porque se eu colocar só uma, esse aqui vai ficar juntando. E eu quero que ele fique com essa barrinha reta aqui, tá vendo? Ele não tem acabamento aqui embaixo. O acabamento é somente essa base de correntinhas, tá? Não coloca esse acabamento em barra de ponto barra. Em barra de ponto barra, calma. Aqui nessa borda do trabalho de ponto barra, você não coloca acabamento. Porque senão você perde a elasticidade que a peça tem. Tá bom? E também vai ter que ter atenção quando a gente for trabalhar o corpo e dobrar a blusa pra cima. Pra não ficar esticando e não perder a elasticidade. Tá joia? Vou trabalhar aqui. Já volto com vocês com essa sequência feita. Poderia eu parar somente na barra aqui, nessa parra do ponto, essa barra aqui da cintura? Poderia. E aí, só eu trocar o vídeo pra subir, dar o comando e deitar e dormir. Ou melhor, a gente tá o vídeo amanhã no meu outro canal. Mas, não vou fazer isso não. Porque fica muito sem graça esse vídeo tão curtinho. O povo já reclama que eu só faço vídeo curto. Que eu preciso fazer um vídeo, mas se eu já fiz vídeo de uma hora e tive menos visualização, menos atenção de pouco, do que o vídeo grande e o vídeo menor. Então, prefiro fazer os videozinhos mais curtos. Então, já vou dar um pauzinho aqui e já volto com essa sequência pronta, tá? Aí, no próximo, a gente vai aprender a fazer o perno de pontos que vai até chegar na altura da cava, que são só duas carreirinhas. E aí, no vídeo seguinte, a gente trabalha frente e costas, faz as mangas e faz a gola. Já vai ter a mão só um segundo. Pronto, meus amores. Chegamos aqui. Ai, meu Deus do céu, meu tempo mudou muito. Na etapa, fizemos a volta inteira. Tá justinho à medida que eu preciso. Se você vai fazer em tamanho real, pode fechar aqui. Tá? Se você trabalhou com uma carreira, fecha ali igual a gente emenda. Com crochê e tudo lá. Fecha ali igual a gente emenda com ponto baixíssimo. Porém, eu vou trabalhar minha peça aberta. E não desmancha não, meu amor, por favor. Você é covardia se desmanchar assim na minha cara. Bom, cheguei aqui, eu vou fazer o seguinte. Três correntinhas pra subir. Porque como eu trabalho aberto, eu vou precisar de um ponto de borda, tá bom? Se você quiser fazer aberto, também pode fazer. Eu vou laçar minha agulha, vou contar dois e vou fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou contar dois novamente, ponto baixo aqui. Laço minha agulha. Um, dois, terceiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto dois novamente no terceiro, ponto baixo. Ponto dois no terceiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Minha humilde sugestão nesse ponto. Cuidado, tá? Por que que eu tenho que ter cuidado? Eu preciso que nessa carreira aqui, quando eu termine, eu tenha uma quantidade par de escamas. Escamas são esses bloquinhos, esses leques sem correntinha que a gente tá fazendo, tá? Que aí, quando eu for separar frente e costas, costa direita, costa esquerda e frente, eu tenho uma quantidade igual pra cada lado. Tá bom? Não é preciso na hora que você for confeccionar a sua peça. Vou trabalhando aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou no terceiro, a gente faz ponto baixo. Ah, eu tô colocando no terceiro, tá ficando muito esticado. Põe um segundo, não tem problema nenhum, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou verificar se o meu vai ficar com a quantidade de par ou não, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai caber os oito aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Outra coisa, não estique o crochê pra ficar muito longe, tá? Então, deixa ele ficar um pouquinho mais perto. Um, dois, três, quatro e cinco. Aqui é a minha borda, ponto alto. Eu tenho que estar sempre com a quantidade de par, de escamas no meu trabalho. Então, já é? Ficou assim, ok? Vou fazer três correntinhas pra subir. Tô tentando ver o que que eu vou fazer aqui nessa carreira. Ah, nessa carreira aqui a gente vai fazer o seguinte. Vou laçar a minha agulha e aqui em cima eu vou fazer um, dois, três, quatro e cinco. Tá com quatro aqui, meu Deus do céu, quando eu tô com o sentimento é treco. E vou fazer um ponto baixo em cima desse. Vou laçar a minha agulha e vou pro da frente. Um, dois, três, quatro, cinco. Achei que ficou muito esticado, ponho uma correntinha. Mas pra mim não vai ficar, vai ficar normal, não tem problema. No quarto ponto eu faço um ponto baixo. Vou pro da frente, terceiro ponto aliás. Um, ah, mas achei que tá esticando. Vamos colocar uma correntinha, a gente pode colocar até duas correntinhas aqui. Tá vendo? Vou fazer uma correntinha. Duas correntinhas, ponto baixo aqui. Duas correntinhas. Fazer aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas. Ponto baixo aqui. Duas correntinhas e vai pra cá. Ah, eu tô fazendo como lã, preciso colocar? Apesar da lã ter mais elasticidade que o fio de algodão, eu aconselho que você coloque, tá? Três, quatro, cinco. Duas correntinhas. Ponto baixo aqui. Duas correntinhas, venho pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas. Vou fazer o ponto baixo aqui. Vou fazer as duas correntinhas, laço, ponto alto aqui na borda. Certo? Segunda carreira é dessa forma. Terceira carreira. Vou fazer três correntinhas pra subir. Vou fazer cinco pontos altos em cima desse ponto baixo. Como se fosse a esquina da primeira carreira. Três. Quatro. Cinco. Vou fazer duas correntinhas, ponto baixo aqui. Duas correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Duas correntinhas. Ponto baixo aqui. Duas correntinhas. Eu faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu tô fazendo assim porque eu tô certa. Eu espero, né? Faço duas correntinhas. Ponto baixo aqui. Duas correntinhas. Vem pra cá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Duas correntinhas. Ponto baixo aqui. Duas correntinhas. Ponto alto de borda lateral. Tá? Essa é a terceira carreira. Minha quarta carreira vai ser exatamente igual a primeira. Só que, a partir daqui, a gente vai alternar. Aonde eu tenho ponto baixo, eu coloco escama. Aonde eu tenho escama, eu coloco ponto baixo. Tá joia? Pela minha conta ali, se as três carreiras estão suficientes até a altura da cava. Eu vou fazer mais um pra que vocês consigam entender. Eu não vejo problema na minha busca ficar mais comprida, tá? Três correntinhas pra subir. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ponto baixo aqui. Duas correntinhas, né? No caso. Ponto baixo aqui. Duas correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Duas correntinhas. Ponto baixo aqui. E aí, você trabalha dessa forma por toda a tua carreira, tá? Sempre fazendo isso aqui. Olha que lindo que fica o mosaico do desenho desse ponto. É super simples e super fácil de fazer. Tá? Gostoso também de fazer. Porque, apesar de ser um detalhe que te chame, te prende a atenção. Quatro. Cinco. Duas correntinhas e vem pra cá. As correntinhas são importantes pra manter a atenção do ponto. E aí, você não fica ajustando. Que é o mais chato que tem quando você tá fazendo uma peça aqui e tem varão de ponto intercalado como esse. Três. Quatro. Cinco. Ponto baixo aqui. Duas correntinhas, laço. Ponto alto de borda lateral. Pronto. Maravilha. Você vai repetir isso aqui até chegar na altura de cava. Cada pessoa determina quando vai ser a sua altura de cava, tá? Então, o comprimento que eu quero aqui da barra é chegar na cava, certo? Quando você for no próximo vídeo, você vai achar o mesmo ponto que eu tô hoje. Agora que o meu já tá na altura de cava. Inclusive, eu vou até mostrar pra vocês onde que é a altura da cava, da peça, né? Ok. Minha gata aqui, a gente se chama, não sei se ele tá dormindo. Ó. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Tá vendo aqui, ó? Essa é a altura de cava, tá vendo aqui, ó? Essa é a linha da altura de cava, tá? Aqui é a linha do bucho. É um pouquinho assim a linha do bucho. A minha bucho vai ficar mais compridinha até aqui, tá vendo, ó? E aqui agora eu vou trabalhar pra fazer. Pra dividir costas. Pra dividir a parte das costas. Pra você trabalhar aqui, frente e costas separadamente. Pra gente ter o complemento a chegar aqui em cima. Fazer os ombros, fazer tudo. Mas a gente vai no próximo vídeo. E até lá. Tchau.